Bom salve galera, aqui dicas de como derrotar o dragão calamitoso, o novo boss aqui de Sumero né E como conseguir 4 conquistas, pra quem já viu esse vídeo, eu tô repostando porque faltou mencionar uma conquista Que eu vou falar aqui no finalzinho do vídeo Então eu vou explicar aqui como você chega primeiro nesse boss, você vai vir nesse teleporte aqui ao norte da montanha Devantaka Com o personagem Dendro aqui, você vai usar Dendro nessa planta aqui, pra liberar né, o selo trevo Aí basta seguir aqui o caminho do selo trevo, até chegar no boss, esse é o caminho mais fácil que eu achei É bem rápido de chegar no boss dessa forma Aqui nesse boss é obrigatório você usar um personagem de arco né, um arqueiro E você vai entender porque né, você vai ter que acertar os pontos fracos dele Então durante a batalha aqui ele vai adquirir resistência né, aos elementos que você tá usando 60% de resistência, então é fundamental que você traga um time né, com personagens variados Durante a batalha você tem que acertar os pontos fracos dele né, pra derrubar ele quando ele estiver voando E além disso ele tem 4 pontos fracos, fica 1 em cada asa né, e 1 na cabeça que fica oculto né, ele só aparece quando ele usa determinados ataques E 1 no peito também que fica oculto Quando você acerta o ponto fraco e derruba ele, ele também perde todas as resistências né, elementais que ele adquiriu durante a batalha Então é muito importante você acertar os pontos fracos, por isso que eu digo que você vai ter que trazer um arqueiro sempre que enfrentar esse boss Então a primeira conquista aqui, você vai pegar se você acertar, derrubar ele né, então atira no ponto fraco das asas E assim que você derrubar ele, você vai ganhar uma conquista secreta, mata dragões Então essa é bem fácil, é só mirar nas duas asas dele né, pra derrubar ele Agora mais uma conquista aqui, também é fácil de conseguir, quando ele expor o núcleo da cabeça dele Você atira bem no núcleo, bem na cabeça dele, e você vai ganhar essa conquista, a vitória está na cabeça Agora a última conquista aqui, você vai ter que esperar né Ele adquirir a resistência aqui, pra dois elementos, você não pode derrubar ele, é muito importante não derrubar ele Porque quando você derruba ele, ele receta a resistência dele Então espera, aguarda o momento em que ele aparece né, que ele está com duas resistências de dois elementos diferentes E você vai ganhar a conquista aqui, resistir é inútil Então é assim que ganha as três conquistas Então lembrando que você tem que esperar né Não pode destruir os pontos fracos dele, pra ganhar essa última conquista aqui que eu falei Agora a última conquista que eu esqueci de mencionar aqui Você ganha, quando ele usa esse ataque, que ele corre na sua direção Você tem que acertar o núcleo na cabeça dele Você ganha a conquista secreta aqui, senhor robô não ataque Então você tem que ficar de longe com o arqueiro E esperar ele correr na sua direção e atirar na cabeça pra ganhar essa conquista também E agora sim, concluí aqui as quatro conquistas desse boss E é isso aí, não esqueça do like, valeu Eu acho que é isso,ன Tchau.